E a Prefeitura de São Paulo está promovendo um evento itinerante para incentivar o esporte e o lazer nas periferias da cidade. E tudo isso 100% gratuito. Teve criança que preferiu aprender a andar de skate. Já outras gostaram mais de subir na parede de escalada. E teve quem encarou as atividades sem medo nenhum. E eu não tenho medo de nada. O Esportes na Rua é um programa da Prefeitura de São Paulo em parceria com a Associação de Bem-Estar, Esporte e Cultura. O objetivo é promover a integração e a inclusão através do lazer nas periferias da cidade. É experimentar as diversas atividades para as nossas crianças. Para fazer ações de inclusão, mas também proporcionar às crianças atividades como skate, parkour, braking. São atividades do dia a dia da rua. A iniciativa oferece ainda slackline, escalada e pista de patins. Tudo com a segurança necessária para a prática do esporte, sem tanta preocupação. É muita resistência, é bem testado, entendeu? Então, quanto a porta da segurança está tranquilo. Tem ambulâncias também. Claro que a gente espera que não vai precisar usar. As atividades contam ainda com instrutores preparados para ensinar tudo sobre cada esporte. Eles não cansam. Se deixar, eles ficam aí o dia inteiro. E é legal poder ver eles, poder ver o sorriso no rosto deles. Aí, para a gente, é tudo de bom. Em cada final de semana, o evento visita uma região periférica diferente de São Paulo. E quem já participou na Praça do Morcegão, em Arthur Alvim, ficou surpreso em ver as atividades numa região em que isso não é comum. Isso nunca aconteceu aqui no Parque do Morcegão. E foi uma surpresa para você ver o evento aqui? É, foi uma surpresa. Teve pai que se empolgou tanto com a novidade no bairro que até entrou nas brincadeiras. Sim, eu andei de partida há muitos anos atrás, quando eu era criança, e revivi agora todas as lembranças. Estou caindo, levantando. E eu também aproveitei o clima para relembrar a minha adolescência andando de skate. Se a ideia é levar o esporte para a rua, é claro que a cultura de rua também estaria presente. Aproveitando os 50 anos do movimento hip-hop, o espaço conta com uma oficina de grafite, de break e até uma batalha de MCs. Até o dia 1º de outubro, o Esportes na Rua ainda vai visitar várias regiões da cidade, levando diversão através do esporte e da cultura para as periferias de São Paulo. E o melhor é que tudo é 100% gratuito. Boa, boa, boa!